Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar pra você. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. O Exército Brasileiro realiza Operação Treme Cerrado 2020. Entre os dias 2 e 6 de novembro, a 3ª Brigada de Infantaria Motorizada participou da Operação Treme Cerrado 2020 no campo de instrução de Formosa. Nessa atividade, a 3ª Brigada de Infantaria Motorizada realizou o adestramento avançado, iniciando a atividade com uma formatura de apronto operacional presidida pelo Comandante Militar do Planalto, General de Divisão Rui Yutaka Matsuda, acompanhado do Comandante da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada, General de Brigada Marcos Alexandre Fernandes de Araújo. Após o General Marcos emitir sua ordem aos comandantes das organizações militares diretamente subordinadas, a execução do exercício prosseguiu com uma marcha para o combate em dois eixos e um ataque coordenado, tendo em primeiro escalão o 36º Batalhão de Infantaria Mecânico e o 41º Batalhão de Infantaria Motorizado. O 16º Batalhão Logístico montou um posto de atendimento avançado, onde realizou atendimento médico e uma simulação de resgate após um acidente com a viatura. Na ocasião, foi realizado um teleatendimento operacional por videochamada, simulando um assessoramento remoto de um especialista ao clínico no PA. No exercício, foram empregadas 244 viaturas e o efetivo de 1.440 militares da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada, do Comando de Artilharia do Exército, do 11º Grupo de Artilharia Antiaérea e do Batalhão de Guarda Presidencial. Na oportunidade, todas as funções de combate foram praticadas. O coroamento da atividade foi marcado pelo tiro das armas coletivas, quando as frações realizaram seus adestramentos, executando tiros de MAG-762, canhão 90 milímetros do Cascavel e morteiros de 60 e 81 milímetros. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.